Eu volto pra lá com o meu querido Alexandre Palmar para a complementação desse programa com assuntos bem bacanas porque afinal de contas, ciência, cerveja e bate-papo. Quer triangulação mais perfeita que essa? Esse é o assunto 11h42 agora, meu caro Alexandre Palmar. Exatamente, vamos assistir que esse tema, ciência, é inclusive uma pauta da nossa enquete. Já está rolando a enquete no segundo, no terceiro bloco rolou. E logo mais após essa entrevista nós vamos finalizar a enquete que contou com várias participações para os ouvintes. Mas agora a gente vai falar sobre o Pint of Science, que está de volta a Fazio Iguaçu, Mocê. O evento será realizado nos dias 8, 9 e 10 de setembro, ou seja, na semana que vem. E quem está aqui para contar um pouco da programação e desse formato diferenciado por conta da pandemia do coronavírus é o Ramon Lourenço. Ramon Lourenço, que é diretor de conteúdo do Pint of Science. E o Yuki Ambatu, que é artesão gráfico, professor, drag do fim, quadrinista e escritor. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, obrigado, Marco, obrigado, Alexandre, Mocê. É isso aí. Pessoal, não teve jeito então, hein? Não teve jeito de fugir para o boteco com a desculpa de debater ciência? Vamos ter que mudar o formato do evento? Como é que essa história aí, Ramon? Conta para a gente. Pois é, Alexandre. A gente está nesse momento de pandemia, momento ímpar, mas a gente não pode deixar de debater ciência. Então, a pandemia também coloca a ciência como protagonista desse espaço de discussão. E a gente tem que criar formas de trazer as temáticas para a discussão e valorizar a ciência nesse período bizarro que a gente está vivendo. Então, vamos fazer o Pint online e vamos continuar com a discussão dos temas do Pint of Science do Brasil, mundo afora, né? É um evento mundial. Aí no Brasil ele é muito forte e aqui em Foz a gente está na terceira edição dele, né? Sim. Ramon, só para a gente contar um pouquinho da história, o Pint, ele é caracterizado antes da pandemia, né? Ele tem um formato diferenciado. Então, eu fiz a brincadeira do boteco, mas conta para a gente como é que é esse formato em tempos normais, digamos assim. Sim, no velho normal, né? O velho normal, o parte é realizado em botecos, né? Então, a gente tem a tradição de fazer em alguns bares aqui em Foz, né? A ideia era a gente sempre circular nos bares, não tínhamos parceiros fixos. Nas duas primeiras edições a gente ia realizando em diversos bares aqui da cidade. Então, a proposta era sempre um tema por bar, uma noite por bar e, infelizmente, esse ano não deu, né? A gente vai ter que fazer ele virtual, mas a gente manteve a parceria com os bares. A gente vai continuar esse diálogo com os bares. E se tudo der certo, ano que vem a ciência dá a resposta que a gente precisa, voltar para os bares aí e facilitar esse papo de boteco sobre ciência. Antes de ter um local e uma conversa aqui, eu acho que tem algum chiadinho em alguns dos microfones aí. Vou começar o meu. Ramon, eu gostaria de saber, antes então de passar a palavra para o Yuri, você falou das cidades do Brasil que estão envolvidas e dos países, né? É um evento internacional. Então, são quantas cidades do Brasil e quantos países que vão realizar o evento nesse formato online? Alexandre, o Pint tem, ele está atualmente em 11 países. Então, ele é um evento bem amplo. No começo da pandemia, aliás, antes da pandemia, já estavam confirmadas 183 cidades no Brasil para fazer o evento. Então, o Pint brasileiro é o maior Pint do mundo. Só que depois da pandemia, com essa estruturação das atividades online, ficaram 73 cidades aí de todo o país. Mesmo assim, ainda é um evento muito grande, né? Aqui no Paraná, a gente tem Curitiba, Londrina, Maringá, bastantes cidades. Geralmente cidades que têm universidades, onde é muito forte esse movimento. Sério, Yuri, talvez o ruidinho seja aí no segmento, mas vamos lá. Queria que o Yuri destacasse quais são os assuntos, os temas da programação da edição desse ano, aqui em Foz do Iguaçu. Olha, eu posso falar do tema do qual eu vou participar, porque eu estou como pessoa convidada para bater papo junto com outra pessoa, que é a Ronaldo, que não está aqui no momento em Foz. E a gente vai falar sobre questões de gênero, também tentando buscar uma perspectiva que não seja focada na identidade binária de gênero homem-mulher. Uma busca pela invenção do gênero, pela fuga e pela reinvenção. Por isso a gente brincou com o título do nosso papo, que é Bicha, uma arte científica ou uma ciência artística? Justamente na perspectiva da subjetividade e ao mesmo tempo da experimentação. Tem aquela busca incessante de legitimar as nossas identidades, seja a partir da experiência vivida, pelo simples fato de existir, ou a partir da validação acadêmica e científica de fato, com pesquisas, com teorias, com embasamentos que as pessoas muitas vezes levam muito mais a sério do que você falar, eu existo. Então, às vezes seria muito mais fácil falar, eu existo, eu estou aqui. Não, a gente tem que fazer 370 dissertações diferentes para conseguir começar a falar que talvez a gente possa existir. A gente quer experimentar a partir de um diálogo entre a gente, eu e o Ronaldo, e o público, para saber o que a gente pode de fato fazer dentro das nossas realidades, das nossas vivências, do nosso cotidiano. Esse papo da Yuri e da Ronaldo vai ser no dia 10, nossa última noite, às 18h30. Aí temos outros dois temas que eu posso emendar ali, Alexandre? Pode emendar. Legal. Então, a Yuri e a Ronaldo vão fechar nosso festival aqui em Pós. Só que aí na segunda, na terça e na quarta, a gente vai ter, na terça-feira, a palestra com o título Doenças Mentais, a Epidemia Invisível. Vai estar ali a professora da UNILA e médica-psiquiatra Adriana Chalita, e também a Guaraci Lopes, que ela é enfermeira e psicóloga aqui da Rede Pública de Foz, às 18h30. Aí no dia seguinte, dia 9, a gente vai ter a palestra intitulada Quem Tem Medo da Democracia? Aí com a Renata Peixoto, que é professora também da UNILA, e com a Elga Almeida, que também é professora e é doutora em Ciência Política pelo FMG. Então a gente fecha esse ciclo entre terça, quarta e quinta, de 8h a 10h, com temas bem legais, e com uma valorização das ciências humanas, né? Vamos falar, para colocar em destaque as ciências humanas, que é uma ciência que está sendo colocada na Berlim nesses últimos tempos, né? Sim, a gente está falando dos temas, mas ainda não falou de como que as pessoas vão poder acompanhar, de que forma online elas vão poder acompanhar. Ramon, em quais canais será possível assistir, interagir, participar? Perfeito, Alexandre. Então o Pint vai funcionar online, completamente online, e com uma dinâmica diferente. Então a gente unificou o Pint local, da cidade, com o Pint nacional. Isso tudo vai ser pelo YouTube, às 18h30 começa a edição de Foz do Iguaçu, e às 20h começa a edição nacional. Então vai ser coladinho, para a galera continuar tomando a cerveja em casa, e assistindo as palestras. Para acessar, é só acessar o endereço, bit.ly, a gente usou aquele encurtador, ly com y, barra PintFoz 2020. Aí você tem acesso ali ao site do Pint of Science Brasil, com a programação toda, e com um link para os canais do YouTube, que vão ser transmitidos. Certo, voltando agora para Yuri. Yuri, você tinha falado do Ronald, né? Sim. Apresenta um pouco mais para a gente, é Ronald Canabarro? Sim. Vai, é uma... A gente às vezes brinca que é uma personalidade mítica aqui de Foz do Iguaçu, porque veio, fez um tumulto e foi fazer doutorado no Rio, né? E a pesquisa dela agora é justamente sobre dissidências sexuais, né? Ela quer trabalhar a história transviada. Dentro desse termo, não apenas a ideia de tipo transviado, né? No pensamento de gênero, mas também da história de transviar, da história que foi tirada de seu caminho. E pessoas LGBT sempre existiram, né? O que a gente tem é que os termos foram inventados através do tempo, né? Com o passar do tempo a gente inventou o gay, inventou a travesti, inventou a trans, inventou a lésbica. Esses termos foram construídos, esses rótulos, para justamente encaixar as identidades dentro de um padrão binário de pensamento. E cada vez mais se torna impossível, né? Tipo, saciar o nosso saber e as nossas próprias vontades de ser e existir apenas a partir da perspectiva que há homem e há mulher. E o projeto dela justamente busca fazer um mapeamento dessas pesquisas que tratam sobre gênero no Brasil. E ela vai abordar um pouco disso também na fala dela. E aí a gente meio que fez um combinadinho que eu, enquanto pessoa artista, né? Que explora o gênero a partir das minhas artes, das minhas instruções, histórias, desenhos, né? Vou meio que ser o objeto de estudo da fala. Então a gente vai fazer umas brincadeiras para justamente exemplificar que a bicha existe na academia, a bicha existe na arte, a bicha existe na rua, né? E não só a bicha, mas a ideia da pessoa transviada, né? Da pessoa que é dissidente sexual, da pessoa que foge do padrão normativo, da heteronormatividade. Júri, uma outra pergunta para ti, que é justamente reproduzindo uma pergunta ou uma provocação que veio da organização do evento, acho que vocês estão propondo, né? Essa provocação, um pouco você já falou antes, que é como reventamos nossas identidades, tornando-as, né? Tornando possíveis, provocado pela expressão artística ou comprovação e evidência científica. Eu te pergunto, não exatamente ao pé da letra, como reventar as identidades, mas sim se existe uma resposta única para essa provocação que vocês devem fazer, que vocês farão semana que vem. Não existe, essa é a parte legal, tipo, não existe uma resposta. Às vezes a gente quer, mas ela não existe, a gente quer inventar, né? E a ideia de ser, a possibilidade de ser uma resposta múltipla, eu vou citar como exemplo a identidade de gênero não binária, né? Que é a qual eu e o Ronaldo, por enquanto, nos enquadramos ali. Por enquanto, porque a gente não sabe como ele vai acordar amanhã, você vai ter uma nova identidade de gênero que vai nos abraçar, né? Mas a ideia de não binário é justamente a negação do binário, né? E é uma identidade de gênero que se enquadra no guarda-chuva da transgeneridade. E a complexidade de se catalogar, entre muitas aspas, o gênero não binário é justamente pela sua fluidez e pela sua multiplicidade. Quando você vai encontrar pessoas que são não binárias na internet, uma pesquisa rápida, você vai ver pessoas que parecem homem, né? Você vai ver pessoas que parecem mulher, você vai ver pessoas que não parecem nem homem nem mulher, aí você vai ver pessoas que são mais andróginas, você vai ver pessoas que inventam a sua performatividade a partir dos códigos que a gente tem. Então elas vão construindo as coisas e elas olham para aquilo, ah, isso não é uma calça de mulher, isso não é uma camiseta de homem, isso é uma roupa, né? Então você começa essa construção a partir da eliminação, da ideia de que as coisas têm gênero, ou de que as coisas são feitas especificamente para determinados papéis de gênero. Então o primeiro passo é a negação, tipo, eu não sou isso, né? Eu não faço parte disso, mas então o que eu sou? E aí você empreende uma busca de tentar entender quem você é a partir da experimentação, a partir da exploração. Eu não sei se ajudou. Ajudou e criou essa expectativa para participar e acompanhar. Na semana que vem você me falou que vai ser no dia 10. Dia 10 cai que dia da semana? Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira vamos acompanhar. Ramon, caminhando aqui já para a nossa reta final, um tempo um pouco curto, mas tem uma questão que é da característica dos botecos e tal, nas edições anteriores, e que para esse ano vai ter alguma coisa em relação a promoções, delivery. Como é que isso vai funcionar? Essa parceria com o pessoal da gastronomia. Legal, Alexandre. Realmente a gente manteve a parceria com os bares, né? Então o Pint é online, mas o boteco pode ser na sua casa. A ideia é que a gente, ao longo das lives, disponibilize uma palavra-chave, um voucher promocional. A gente fechou na parceria ali com os bares o Mr. Hop, o Guns N' Beers, o 277 Craft Beer e o Hell's Dogs. Esses são os bares parceiros dessa edição. E aí ao longo das lives, as pessoas assistindo o Pint, a gente vai liberar o voucher. Aí é só ligar, mandar o WhatsApp para os bares e fazer seu pedido e trazer o boteco para casa. Pera lá, e o custo? Vai estar com preço promocional. Um preço especial aí para quem está assistindo o Pint. Então, o voucher é, na verdade, é um cupom de desconto, exclusivo. Um cupom de desconto, exatamente. Aí é só entrar em contato, falar a palavrinha mágica lá para o pessoal dos bares e eles dão os descontinhos. Certinho. Ramon, ainda sobre a programação, você tinha falado do Pint of Science Brasil, tem a ver que é o macro, é o carro-chefe, digamos assim, e tem as cidades. Mas o Pint of Science Brasil, ele também tem algumas novidades para esse ano. Acho que tem um manifesto, eu queria que você falasse um pouco sobre esse manifesto, do que que trata e quando que ele vai ser lançado. Exato, Alexandre. O manifesto, ele é lançado no próprio Pint, então a gente já divulga ele com o slogan, sobre vinculando essa questão da nossa Semana da Independência, e trazendo a importância da ciência, e a proposta é essa valorização da ciência mesmo. Então a gente vê que, para sair dessa crise da pandemia, a gente precisa da ciência de forma escancarada, a produção das vacinas, as pesquisas que acontecem nas universidades. Então a ciência está como protagonista desse processo, mas também enfrenta um desafio muito grande de desvalorização, com essa onda negacionista, e com essa onda de corte de recursos. A gente vê muitos doutorandos, muitos mestrandos, sem acesso às bolsas para pesquisa, e são processos cruciais para o desenvolvimento da pesquisa do nosso país. Então o Pint vem trazer, levantar essa bandeira, porque a gente precisa de investimento para a ciência brasileira. Então é a ciência brasileira que move o desenvolvimento do nosso país, e para a construção de um país melhor, não só o desenvolvimento econômico, mas de uma sociedade mais justa e mais igualitária também. Então o Pint traz essa bandeira de forma muito firme nessa edição, como um pedido mesmo, para que as pessoas se sensibilizem a lutar pela ciência brasileira, porque é o grande eixo de desenvolvimento dos países, não só do Brasil, mas de todos os países é um grande elemento. Então a gente vai liberar o manifesto aí no seu primeiro dia, ali no dia 8, para todo mundo ter conhecimento e poder compartilhar e somar forças aí, nesse pedido de ajuda à ciência do Brasil. Certo, gente, agora sim, reta final. Queria deixar a palavra final para vocês dois, começando para o Yuri, fazer um convite geral aí para o pessoal participar do evento. Yuri, contigo. Agradecer o espaço, o convite para participar do programa, também agradecer o pessoal do Pint, que convidou a mim e a Ronaldo para poder elaborar esse papo, e convidar todo mundo a participar para, de repente, começar a refletir. Quando que eu escolhi ser hétero? Quando que eu decidi que eu era heterossexual? Isso foi colocado na minha cabeça desde que eu sou criança, desde antes de eu nascer. Quem fez eu escolher a minha identidade? De repente, nesse bate-papo, a gente poder elaborar vários pensamentos sobre nós somos o que queremos ou o que alguém escolheu. o que a gente fez. Tá bom? É, a ideia é essa, reforçar o que o Yuri passou, esse convite para que todo mundo assista. Vejam, questionamentos muito legais, dignos de um bate de um papo de boteco mesmo. Vamos somar com a gente aí no dia 8, 9 e 10, começando às 18h30 e terminando lá 21h, depois do Pint Nacional. Só repete os canais, Ramon, por favor. Então, a gente vai estar no canal, no YouTube, eu vou repetir aqui o endereço, é só acessar lá, bit.ly barra PintFrost 2020. Bem facinho, ele tem acesso aos canais. Beleza, agradeço a vocês dois novamente, pela entrevista e também por essa organização toda do evento, fazer um evento desse também, que nasceu nos botecos, mas trazer para o online, em respeito, em coerência, paciência e a tudo aquilo que tem sido defendido em relação aos cuidados com a pandemia do coronavírus. Mais uma vez, obrigado. Um bom final de semana a todos e todas. Yuri, eu fiquei confuso. E peço desculpa se eu chamava você de... Ah, Yuri ou Yuri. Então, se eu chamei errado, peço desculpa. Então, um abraço para a Yuri e para você, Ramon, em bom final de semana. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Agradeço a vocês ao ouvirem as últimas enquetes que falam justamente sobre ciência. Tem uma enquete, inclusive, de uma leitora, ouvinte, que fez uma crítica ao Guarda Esforça. Fica aí a curiosidade para vocês acompanharem na reta final com o Moacir, que vai tocar a parte final das nossas enquetes, que a gente lançou essa semana. A todos, um bom final de semana. Moacir, Marcelo, Claudete, a todos os seguidores do Marco Zero, do portal Guarda Esforça e da Rádio Clube FM. Um abraço. Até com vocês aí do estúdio. Marco Zero, onde tudo começa.